Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O risco país que determina o grau de confiança de um governo chegou a 93 pontos, o menor nível em 12 anos. Agora há pouco pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a União levantou quase 30 bilhões de reais em privatizações em janeiro de 2020. O objetivo para o ano, de acordo com o presidente, é chegar a 150 bilhões de reais. Na publicação, o presidente lembrou que os empregos avançam no país e o governo segue desinchando o Estado extremamente burocrático. E finaliza dizendo que temos tudo para crescer. Tolerância zero contra crimes de abuso e exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. É a sexta fase da Operação Luz na Infância, deflagrada nesta terça-feira. Até o momento, 38 pessoas foram presas em flagrante. No início da manhã, os policiais envolvidos na sexta etapa da Operação Luz na Infância já estavam nas ruas para o cumprimento dos 112 mandados de busca e apreensão. O alvo, objetos e arquivos de computadores com conteúdo pornográfico. Desde a primeira fase da Operação, em 2017, mais de 600 pessoas já foram presas. O armazenamento, o compartilhamento e a produção de conteúdo sexual envolvendo criança e adolescente é punido, é crime e é punido severamente pela lei brasileira. E é nesse sentido que a Operação caminha. para identificar essas pessoas que estão manipulando esse material, divulgando, comercializando, enfim, utilizando e explorando as crianças e adolescentes com esse material pornográfico. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e envolveu mais de 500 policiais civis em 12 estados, além da colaboração de mais quatro países, Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Panamá. As ações foram acompanhadas do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Segundo o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o trabalho das forças policiais tem que ser contínuo. Esse trabalho tem que ser realizado dentro de casa. O trabalho preventivo é fundamental. Os pais têm que ter atenção com o que as suas crianças estão vendo, com quem estão falando e que tipo de conteúdo estão compartilhando. Já saiu o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos, o ProUni. Para saber, basta acessar siteprouni.mec.gov.br. Os estudantes selecionados precisam comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição. E a documentação deve ser apresentada às instituições de ensino até o dia 28 de fevereiro. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus